Avante Nordeste Norte Forte sem saber, para os que vão aprender Vai aqui nosso recado, um ABC musicado Em cadência de baião, pegue o livro, escute o som E acompanhe a lição ABCB, FGH, IJL, MNOPQ R, S, T, U, E, G, Z Separadas com os suandes, vamos cantar as vogais Adiante vem muito mais, vou até vogais com B A, E, I, O, U, P com A, U, P com E, B, U, P com I, B U, P com O, O, P com U, U Cantando assim pra você, vou encerrar meu recado Seja forte com saber, e aceita o nosso obrigado ABCD, FGH, IJL, MNOPQ R, S, T, U, P, X, Z Separadas com os suandes, vamos cantar as vogais Adiante vem muito mais, vou até vogais com B A, E, I, I, O, U, P com A, U, P com E, B, U, P com I, I O, P com O, O, P com U, U Cantando assim pra você, vou encerrar meu recado Seja forte com saber, e aceite o nosso obrigado Aproveita minha gente, aprenda um mês Que no meu tempo não tinha isto não